Patrimônio Telefones, olha, você quer uma garantia de um bom negócio? Então, essa loja você vai ter. E além disso, um atendimento personalizado. Você quer fazer negócio com a sua carta celular, você compra a vista. Eu compro a vista. Mesmo? Mesmo. Então pronto, já compra rapidinho a vista. Agora, você tem uma linha convencional, tá precisando de dinheiro? O que você pode fazer? Você compra a linha convencional. Eu compro convencional. Aí você compra uma linha dela e divide, certo? E pronto, você faz um capital e vai ter dinheiro na sua mão. Agora, aparelhos, celulares, tem todas as linhas, você vai encontrar várias marcas. E aqui, vamos passar o seguinte, para gastar só um pouquinho e já sair com linha falando PT550. Vamos lá. Uma mais nova fixa de R$240. Já vai o kit completo. Completo. Muito bem. Agora, você quer um outro aparelho? Tem esse daqui, é o DPC650. Uma mais nova de R$240. Já com linha. Esse preço é com linha, gente. Realmente vale a pena. Você quer mais um aparelho? Muito bem. Esse é o Light 2. Qual o preço vai fazer? Uma mais nova de R$290. E você faz um ótimo negócio? Tem garantia. Fica tranquilo. Quer outro aparelho? Muito bem. Esse daqui não precisa falar muita coisa. Elite, é completo. Secretária eletrônica, vibra-cal. Esse vai fazer quanto? Uma mais nova de R$340. Faça já a sua oferta. Venha conversar. Venha negociar. Eles têm um ótimo atendimento e tá te esperando, tá certo? Antes de fechar qualquer negócio, você passa aqui que é Telefones Patrimônio e vai fazer um bom negócio mesmo. Tá vendo como é que é? Qual é o Patrimônio? Segunda, sexta, das 8h30 até as 19h. Sábado até as 18h. Domingo também tem um plantão até as 18h, né? Sim. Avenida Pacaembu 811, qual que é o telefone? É 825-7477. É isso aí, é bom negócio.